Mas se você quer realmente testar, colocar no pé e se adaptar a isso, cara, pega uma sapatilha da Faiba e faz umas caminhadas, às vezes dentro de casa, às vezes num gramado, vai pra uma trilha simples antes de correr, faz alguns testes e aí sim, aí sim você começa a aumentar isso daí, mas não faz loucura de do nada trocar o seu super amortecimento por pé no chão não. Valeu!